Vamos ver agora como fazer para criarmos o arquivo executável a partir do NetBeans Vamos abrir então agora o NetBeans Muito bem, com o NetBeans aberto, vamos abrir um projeto que eu já tenho aqui Prontinho, chamado Controle Stock Vamos abri-lo Muito bem, com ele aberto aqui, mas que programinha simples Eu tenho aqui, por exemplo, um menu, um cadastro de clientes só para teste Temos aqui o nosso cadastro de clientes Vamos executar isso aqui só para vocês verem Muito bem, temos aqui o nosso arquivo executável Para mim criar arquivo executável, basta você vir aqui no Controle Stock e ir aqui em Build Project Vejam que ele vai criar aqui, criou um arquivo chamado Controle Stock.jar dentro da pasta DIST Que está dentro lá do Controle Stock Então vamos verificar isso aqui Vamos ver, vamos ver Controle Stock, DIST Temos aqui então o nosso arquivo executável Vamos dar dois cliques nele Tá, vamos dar dois cliques Abrir o nosso arquivo Só no setor Lucro de Fio Mas vejam que ele abriu o nosso arquivo Tá ok? Muito fácil né, o NetBeans Valeu, obrigado Matou Obrigado.